No vídeo de hoje, quero apresentar para você como é possível matricular um aluno e acessar o conteúdo do curso a partir desse aluno matriculado. Se você não me conhece, meu nome é André Andrade e eu faço parte da equipe de desenvolvimento do LMS Studio, a plataforma para a educação à distância, onde você cria, vende e ensina a partir da internet, utilizando o curso online. Se você quiser conhecer a plataforma, acesse www.lmsstudio.com.br. Agora vamos ao conteúdo desse vídeo. Nesse vídeo, vamos aprender a como observar um curso a partir da visão do aluno. Então, primeiro passo, como administrador, você vai fazer o login na plataforma. Seleciona aqui o administrador. Então, eu já tenho aqui um curso criado. Já criei o curso e já adicionei as lições. Então, você precisa primeiramente adicionar as lições para você ver algum conteúdo. Então, se você não sabe, clica aqui em adicionar lições e lá você adiciona seus vídeos, conteúdos para download, questionários e tudo mais. Agora nós vamos aprender a como que eu visualizo o conteúdo do curso. Então, primeiramente, vem aqui em usuários e cadastro um aluno. Vou chamá-lo de aluno de teste. Nível de permissão deixou o aluno. Aqui eu vou colocar um e-mail para esse aluno, né? Então, vou chamar aqui alunoteste. Arroba lms.com. Então, você vai criar aí um... Pode ser fictício ou pode ser real para você receber realmente as mensagens e verificar. Tá? Então, eu venho aqui. Vou colocar uma senha também. E clico em salvar. Isso é o bastante para me salvar aqui o meu aluno, tá? Então, eu vou selecionar aqui agora o e-mail desse aluno, tá? Vou copiar esse e-mail. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso matricular esse aluno no curso que eu criei. Então, eu venho em financeiro, compra de cursos. Aqui eu tenho os alunos que estão matriculados, tá? Aqui estão os status da compra. E aqui eu vou criar uma nova ordem. Coloco o e-mail do aluno. Clico aqui para selecionar o curso. Aqui não tem desconto porque é um valor zero já. Então, já é gratuito. Então, eu clico aqui em próximo passo. Perfeito. Já criei aqui. E vou salvar a ordem. Pronto. Já foi criado. Se eu clicar aqui em voltar, já tenho aqui, ó, a ordem criada desse aluno, tá? Para esse curso com status de pago. O que que eu faço agora? Eu tenho uma opçãozinha aqui chamada alternar. Essa opção serve para que altere a forma com que eu visualizo o sistema. Então, eu vou mudar o meu papel de administrador para esse aluno aqui que eu acabei de criar, tá? Essa é uma ferramenta muito útil para você dar suporte ao seu aluno. Então, se o seu aluno está com dificuldade em ver uma determinada tarefa ou não conseguiu concluir, então, você pode acessar como se fosse o seu aluno e visualizar exatamente qual é o problema que ele está relatando. Então, eu vou clicar aqui em logar como. Pronto. Já estou logado como esse aluno, ó. Já está aqui aluno teste, já tem aqui todas as informações, perfil, tá? E aqui eu clico para voltar para o administrador. Quando eu acabar meu teste, eu clico aqui para voltar. Então, eu vou aqui em acadêmico, né? E eu tenho aqui o curso que eu acabei de matricular para esse aluno. Então, eu clico no curso e aqui, ó, eu tenho todas as informações, tá? Então, aqui eu tenho os módulos, tudo aquilo que o aluno vai visualizar. Então, eu posso ir acessando o curso exatamente como se fosse o aluno. Eu clico aqui em acessar curso e aqui eu já consigo ver o YouTube ao vivo. Posso ir passando aqui, ó. Aqui eu não tenho o slide share porque o conteúdo foi retirado, tá? Mas aqui você visualizaria exatamente aquilo que o aluno está visualizando. Então, aqui você consegue testar todos os itens do seu curso, né? Lembrando que como você está logado como esse aluno, tudo aquilo que você faz se reflete no perfil dele. Então, se ele tiver um questionário, por exemplo, você não vai executar o questionário por ele porque você vai estar usando a tentativa do aluno. Então, ele vai ver lá que foi feita uma tentativa. Então, aqui eu estou logando realmente como se fosse esse aluno, certo? Então, eu vou voltar aqui. Então, em qualquer momento você pode acessar como se fosse esse aluno, visualizar aquilo que ele está acessando. Lembrando, quando você acessa o conteúdo, ele dá como visto. Então, tomar algum tipo de cuidado, né? Quando você está acessando. E aqui você clica para voltar ao administrador. Cliquei aqui, pronto. Então, essa é a forma com que você pode acessar, tá? Para visualizar como se fosse o aluno realmente, de fato. Para poder entender qual é a dificuldade que ele está passando e poder visualizar os seus cursos e saber se estão coerentes com aquilo que você planeja. Perfeito? Então, essa é a dica de hoje. Fica aí o grande abraço do André Andrade. Fica aí o André Andrade.